Olá pessoal, eu sou o professor Anderson, do Alternativa, e irei dar aqui uma dica sobre o romance de 30. O movimento modernista, a Semana da Arte Moderna, deu-se principalmente na região sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, alguns intelectuais que não estavam contentes com a arte produzida, com esse deslumbre que as vanguardas europeias estavam causando no Brasil, propõe então publicar um manifesto regionalista. Gilberto Freire, por exemplo, é o responsável por esse manifesto regionalista de 1926, que vai propor que as demais regiões brasileiras sejam contempladas também pela literatura brasileira. Dessa forma, então, surgirá em 1928 o primeiro romance de 30, A Bagaceira, do José Amélio de Almeida. Depois surgirão ainda O 15, de Raquel de Queiroz, Cacau, de Jorge Amado, Menino de Engenho e Fogo Morto, do José Lins do Rego, Também Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, será uma variada gama de romancistas que irão surgir e incorporar, trazer à tona essas regiões que estavam sendo esquecidas, marginalizadas pela Semana da Arte Moderna. Ok, pessoal? Então, essa foi uma dica sobre o romance de 30. Espero que tenham uma boa prova. Obrigado. Obrigado. Obrigado.